A terra está no momento de transformação para melhor. E essa mudança depende da relação do homem e as leis divinas. E o grande desafio é amar o próximo como a si mesmo. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no corpo não sei me mudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo, renascer, renascer e viver, renascer e crescer. A reencarnação é a crença dos espíritas de que temos várias vidas. A relação com os mortos é a principal característica da religião, que começou na França no século XVIII com o pedagogo Allan Kardec. Sem altar, imagens e rituais, o espiritismo se baseia numa extensa literatura, a maioria ditada por autores que já morreram. É o poder da mediunidade. A doutrina espírita, ela se baseia em uma fé raciocinada. A definição de que o espiritismo é uma filosofia com base científica e consequência religiosa. Então, a parte religiosa da doutrina é exatamente uma consequência do que o nosso bom senso, a nossa lógica está nos determinar. E muita gente famosa, que já morreu, voltou a se comunicar com os vivos através da psicografia. Quem defende o samba, segundo os espíritas, é nada menos que Noel Rosa. Quase 20 anos depois de morto, ele compôs 200 canções. Uma delas, gravada pelo grupo Arte Nascente de Goiânia. Os espíritas acreditam que temos que nascer e morrer várias vezes para resgatar dívidas passadas, ou seja, pecados cometidos em outras encarnações. A oportunidade de voltar à Terra, considerada um mundo de expiação e prova, faz parte do progresso de cada ser humano. A diferença entre os povos serve justamente para o crescimento de cada um. Mas, para os espíritas, a chegada do novo milênio serve também como o início de uma nova fase. Esse período tumultuado dá oportunidade às pessoas buscarem a sua transformação. E nessa transformação, todos nós queremos herdar a Terra. E nesse período, nós nos lembramos da frase de Jesus, os bons herdarão a Terra. Os espíritas ainda acreditam que o planeta passa por uma seleção natural. Nada de grandes catástrofes capazes de eliminar os seres vivos da Terra. O azul do céu, o colorido das plantas e os animais não poderiam acabar da noite para o dia. Os espíritas creem na existência de outros mundos habitados. Mas, na Terra, vão permanecer aqueles que conseguirem cumprir as leis de Deus. Uma delas, os espíritas acreditam que estão no caminho. É a caridade. Eles conseguiram levantar asilos, creches e tentam ajudar a população mais pobre. Vou entrar no ano 2000 com fartura. Eu só estava querendo. Eu só estava querendo. Dando de nós, seja espiritualmente, sentimentalmente, distribuindo o nosso amor, nós ganhamos mais. E somos muito mais felizes. Para os espíritas, não existe nenhum outro exemplo desse século que deve ser seguido pela humanidade no próximo milênio. Com quase 90 anos, o médium Chico Xavier continua vivendo em Uberaba. Apesar do corpo cansado, ele ainda recebe mensagens aos espíritos. Chico é o presidente do grupo espírita da prece. E mesmo muito abatido, participa do culto todos os sábados à noite. As pessoas deixam pedidos. Se emocionam ao ver Chico Xavier se esforçar para completar a tarefa do dia. Chico, ajudado por amigos, ainda consegue cumprimentar todos. Apertos de mãos, beijos, palavras rápidas, foto. Chico Xavier é o grande mestre. O principal representante dos espíritos na Terra. E talvez ele teria grande resposta sobre a vida no próximo milênio. Chico Xavier tem dificuldades para falar. Seus pensamentos se resumem em curtas frases. Mesmo assim, ele recebe nossa equipe. O melhor é o que Jesus falou, a mais dos meus outros. Quem puder fazer isso, está bem. O que está faltando para as pessoas? Cada um fazer o melhor que puder. Fazer para os outros o que a gente quer fazer melhor. Para a doutrina espírita, ainda há tempo do ser humano repensar sobre a vida e garantir um novo milênio como um período do bem, da verdade e do amor instalado na Terra. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou, levar você para ver o amor, irradiar a luz do amor. Se você quiser eu vou, se você quiser eu vou, levar você para ver o amor, irradiar a luz do amor. O Jornal do Almoço termina aqui uma boa tarde e um feliz ano novo para você. Um ano e dois dias cheios de paz.